. 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 Eu e vende, eu e vende-me, eu e vende-me a palhares Ah, você vende uma noite Tudo bem, tudo pato mesmo, eu concluí Mas eu e vende-me, é perfeito, tá visitando nas estrelas, mano Vai reclamar com o video Não concorda com a ouvidia, sabe que é muita teta Não concorda com a navar com Deus, eu vou viver aqui no planeta E fato isso sabe, esses erros não cometam Os homestelos vão passar rápido, não cometam Vai passar igual com o meta O instituto é ter com a hora e eu já for de fora Onde você está? No planeta, você está... E você só está derredando! Ai, 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 mano! Vamos para a rotação... Peraíso! 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 Por isso que eu faço agora, vou me estar ligado pro band-band Mas eu vou ver que eu mando na telhão E é vontade de fazer o batalhamento, já tenta com a inspiração Onde que vai ser a inspiração? Mas o agosto nosso não tem respiração Enquanto o estômago não está esperado na função Enquanto o agosto é o reino, vou fazer uma função Veio, fala a respiração Por isso que agora eu mando o seu raciocínio Falo, realmente não tem inspiração E sem você não, dependente de mim O dependente clínico, você sabe agora grite Nunca me está de novo, mas ele ainda grite Ele grite no seu peito, ele grite, ele grite, ele grite Por isso que eu quero mais de 100% das pães O que eu faço agora, o livro que eu chego agora E nem todo o voto, realmente eu já vou estar aqui ainda grite Vou fazer um dinâmico de uma turma, é bacana A sociedade nos cessa, certo? Mesmo assim, você sabe que agora é um tipo de reforço Mesmo assim, você sabe que assim não é que eu vou Eu sou um pacto que derruba a milória Eu sou uma milória Vai, tá tudo bem, porque eu chego agora Escuta mais, realmente, aqui não pode mais morrer E quem pode menos que o microfone grita mais Grita mais, grita mais Agora sim, agora você sabe que a gente está lá Que eu não tive oportunidade para chegar Eu não sei que você sabia, agora é você aqui Eu estou gritando, menos Deus, isso é você, ele Eu estou gritando, menos Deus, eu estou gritando 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 Eu estou gritando, menos eu estou gritando